Eu te convido mais uma vez para esse momento de silêncio, que é a meditação, a prática da meditação quântica. Na verdade, todas as meditações são quânticas, porque esse termo quântico remete à integralidade do nosso ser. É exatamente onde nós podemos, no estado de silêncio, nós podemos nos comunicar com as nossas células, com os átomos do nosso corpo, nosso sistema imune, as células-tronco. Então, isso tudo é reconhecido cientificamente. Nós podemos atingir o estado da coerência cardíaca, que é um estado onde nós ativamos os neurônios do coração e ele passa a coordenar o nosso sistema anímico, o nosso sistema emocional, e mais de 1.200 reações químicas no interior das nossas células. Então, eu convido você a apenas respirar, lenta e profundamente. Se quiser, pode trazer sua mão ao coração e imaginar como se estivesse respirando através do coração. Vem lentamente, profundamente, oportunizando esse momento, o momento em que você pode estar com você, o momento em que você pode estar presente, o momento em que você pode se conectar ao seu poder pessoal. A sua inteligência inata, de se autocurar, de gerar benefícios para você e para o mundo ao seu redor. Eu vou tocar o som do sino tibetano. É um sino que traz uma energia de cura, feito com 11 ligas metálicas. Eu trouxe lá do Nepal. E você vai imaginar que o som, ao ser tocado, ele vai ser, através da sua respiração, ele vai levar energia de cura, energia de paz, para cada célula do seu corpo, trazendo um estado de tranquilidade, um estado de harmonização. Então, eu peço apenas que agora inspire, respire, como se estivesse inspirando o som do sino através do coração. Mais uma vez. Apenas inspirando, inspirando e expirando lenta e profundamente. imaginando que esse som poderoso, harmonioso, está fazendo uma verdadeira faxina energética dentro de você. Trazendo a energia para cada célula, para cada átomo do seu corpo, para que cada órgão do seu corpo recupere o seu estado vibracional autêntico, para que você possa estar vibrando na frequência da saúde, na frequência do amor, na frequência da alegria, na frequência da compaixão, na frequência da paz, a paz interior. que é uma ponte para remover os obstáculos, te dá energia, para que você se empodere e reconheça as suas virtudes e viva de forma virtuosa, atraindo para você tudo o que sua alma, no nível mais profundo, intenciona viver de forma saudável, de forma próspera, de forma tranquila, de forma equilibrada. Então, mantenha essa energia de tranquilidade, de harmonia, de gratidão. E se conecte a esse momento sempre que você estiver em busca de paz, em busca de harmonia, em busca de alegria para o seu coração.